Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar as equações diferenciais Muito bem, então vamos agora reescrever cuidadosamente esta expressão Precisamos disponibilizar espaço aqui sobre a superfície do quadro Muito bem Então agora vamos fazer a seguinte consideração Vamos guardar aqui, separar essa expressão E fazer a seguinte consideração Continuar esse desenvolvimento Indicando aqui que a derivada em relação a x Aplicada sobre y exponencial da integral Cujo argumento da exponencial é px dx Isso é derivada de y em relação a x Multiplicado pela exponencial cujo argumento é integral de px dx Mais y multiplicado pela exponencial cujo argumento é integral de px dx Multiplicado pela derivada em relação a x Aqui está Da integral de px dx Então aqui nós podemos fazer como estabelece o cálculo diferencial O cálculo integral Nós podemos fazer a integral Mudar Transferir o operador de derivada em relação a x para o integrando Mudando e trocando a posição dos operadores Do operador integral, do operador derivada De modo que nós temos derivada de px Em relação a x dx Então Continuando Nós temos isso como derivada de y em relação a x Exponencial cujo argumento é integral de px dx Mais y Multiplicado pela exponencial da integral de px dx Multiplicado aqui por essa integral Que é p de x P de x Muito bem Essa integral Cabe aqui destacar que essa integral é igual a p de x Então Nesse caso nós podemos escrever Vamos escrever então a expressão A expressão Vamos aqui escrever Vamos escrever Então assim Estes dois termos aqui O primeiro termo e o segundo termo Estão aqui expressos De modo que podemos substituir os dois termos Por esta derivada Derivada em relação a x Y Multiplicado pela exponencial Cujo argumento é integral de px dx Isso é igual E isso é igual ao outro lado da igualdade exponencial Cujo argumento é integral de px dx E aqui multiplicado por q de x Muito bem Agora Vamos Então escrever Cuidadosamente esta expressão Então nós temos assim É Vamos aplicar aqui A integral em ambos os lados da igualdade Então vamos aplicar integral De d dx Px y Exponencial Cujo argumento é integral de px dx Aqui nós temos E então aqui dx Igual a integral Da exponencial Cujo argumento é integral de px dx Multiplicado por q de x E aqui dx Integral de linha em ambos os lados da igualdade Na variável x Este resultado nós já sabemos Aqui d dx dx No contexto submetidos ao cálculo Aqui ao operador de integração Nós temos y Multiplicado pela exponencial Cujo argumento é integral de px dx Mais uma constante Mais uma constante Constante numérica Igual A integral Da exponencial Cujo argumento é integral de px dx E então aqui Multiplicado por q de x dx Então Essa constante pode ser Reorganizada Nós temos y Multiplicado pela exponencial Cujo argumento é integral de px dx Isso é igual a integral Da exponencial Cujo argumento é integral de px dx Multiplicado por q de x dx Multiplicado por q de x dx Contínuo dos reais Então vamos Aqui Escrever A seguinte expressão Aqui nós temos Que essa menos Que essa menos constante Pode ser escrita como k Onde k Pertence ao espaço contínuo dos reais E k é uma constante numérica k é uma constante numérica Então Necessariamente Y De x Pode ser reescrito como A exponencial Cujo Argumento é menos p de x dx Pois esse termo passa Para o outro lado da igualdade Como menos Integral de p de x dx Multiplicado Aqui Pela integral É Multiplicado 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 Pela integral Da exponencial Cujo argumento é a integral De p de x dx Aqui Q de x dx E então ainda Nós temos Essa integral Mais uma constante k E aqui nós temos Esse termo Então nós temos a solução Aqui está Y de x Então é igual a exponencial Cujo argumento é menos Integral de p x dx Multiplicado Aqui entre colchetes Nós temos agora Entre chaves A integral da exponencial Cujo argumento é integral De p x dx Essa exponencial está multiplicada Por q de x dx E então temos ainda O mais k Onde k pertence aos reais E k é uma constante numérica Pois ela é menos A primeira constante Menos 1 Multiplicado a primeira constante Gerando uma outra constante K Esta é então a solução É Demonstrando Definitivamente o teorema Então Então Dada a equação Linear D y dx D y dx Mais p de x Multiplicado por y Igual a q de x Com o fator integrante W de x Igual Igual a exponencial Cujo argumento da exponencial Integral de p de x D x Nós temos como solução Dessa equação diferencial Linear Esta Esta solução y de x Quando w de x É multiplicado por esta expressão Tornando-se uma equação Diferencial do tipo exata E apresentando essa solução Essa solução aqui Mais uma vez Escrevê-la Y de x Exponencial de menos Integral de p de x D x Aqui Multiplicado Pela integral Da exponencial Cujo argumento é integral De p de x D x Multiplicado por Q de x D x E aqui Bem Separado Nós temos o k A constante E fecha As chaves Aqui Ou colchetes Chaves E portanto Temos esta solução Com este fator integrante Solução desta equação Após a multiplicação Desta equação Pelo fator integrante Muito bem Agradecemos a atenção De todos vocês Continuaremos Oportunamente Solucionando Alguns problemas Propostos Muito obrigado a todos